Olá pessoal, neste vídeo eu preparei um bolo de café simplesmente sensacional. Confesso que nunca havia comido, resolvi experimentar e simplesmente me apaixonei. Para essa receita nós vamos precisar de 4 ovos, bata bem, por aproximadamente 1 minuto. Na sequência coloque 1 xícara de óleo. Continue batendo bem, por mais 1 minutinho. Agora, 1 xícara e meia de açúcar refinado. Lembrando que a xícara tem 240 ml. Continue batendo bem, misture bem a massa, mais 1 minutinho batendo. 1 xícara de água quente, não é fervendo, tá pessoal? Morna para quente. E continue batendo. Não há necessidade de liquidificador, nem de batedeira. Agora, 6 colheres das de sopa de café granulado solúvel. Continue batendo, misturando bem, até que forme uma massa marronzinha que dissolva todos os granulados, ok? Agora, 1 quarto de xícara de achocolatado ou chocolate 50%. Na sequência, 1 colher e meia de fermento em pó para bolo. Misture bem. E agora, 2 xícaras das de chá de farinha de trigo peneirada. Coloquei a primeira, vou misturar. E agora, vou acrescentar a segunda para dar o ponto correto. Misturem bem. E esse é o ponto da massa do nosso bolo de café. Simplesmente maravilhoso. Se você nunca comeu, você deve fazer e experimentar. Pois tenho certeza que você irá se apaixonar pelo sabor desse bolo. Esse é o ponto correto da nossa massa. Despeje em uma forma de bolo. Com 20 centímetros de diâmetro por 10 centímetros de altura, previamente untada com margarina e farinha de trigo. Levo ao forno a 170 graus por 45 minutos. Mas lembrem-se, vale a técnica do palitinho. Quando você achar que o bolo está pronto, experimentem colocar um palitinho. E se ele sair limpinho e sequinho, o nosso bolo está pronto. Basta esperar esfriar e desenformar. Vejam, lindo nosso bolo, maravilhoso. Você pode fazer uma cobertura também, a seu gosto, a seu critério. Vejam que bolo lindo. Simples, delicioso e baratinho. Ideal para o lanche da tarde ou para o café da manhã. Vejam, fofinho, cheiroso, gostoso. Que maravilha. Bom apetite a todos. Não esqueçam de deixar o like para fortalecer o nosso canal. Forte abraço do Noca. Forte abraço do Noca.